Olá, bom, hoje então é dia da gente dar continuidade à nossa leitura literária da Bíblia. Para quem está chegando agora no canal para entender direitinho aqui a proposta desse nosso projeto de leitura, sugiro fortemente que você assista pelo menos o vídeo de apresentação do projeto. Eu vou deixar no card aqui em cima, na descrição do vídeo você também vai encontrar o link, e também o link de toda a playlist, de todos os livros que nós já lemos até o momento. Então, no vídeo de hoje nós daremos continuidade à nossa leitura dos livros sapienciais. Então, aqui no canal nós já temos vídeo para o livro de Jó, para o livro de Salmos. Hoje a gente conversa, então, sobre provérbios. Para essa leitura eu uso primordialmente aqui a minha Bíblia do Peregrino, mas fique à vontade para usar a Bíblia de sua preferência. Mas então, pessoal, o livro de provérbios. Este é um livro bem diferentão, né, de todos os livros da Bíblia que nós já lemos até o momento, pelo menos. Eu achei esse aqui bem sui generis. Bem, provérbios é um livro de conselhos. Sabe, quando você diz assim para o seu filho, cuidado, olha por onde anda. Então, isso está aqui no livro de provérbios. Mas primeiro vamos fazer uma pausa para definir o que é um provérbio. Bem, um provérbio é uma frase curta, popular, ninguém sabe exatamente sua origem, todo mundo praticamente usa e entende na hora o significado. Mesmo porque geralmente são frases com imagens bem fortes. E são, em geral, verdadeiras, né? Essas frases expressam verdades e elas são, pelo menos, baseadas no senso comum e na experiência de um povo. São frases muito antigas, né? Como eu disse para vocês, é bem difícil de determinar ali a origem de um provérbio. Então, são frases muito antigas e tradicionais também, de um determinado lugar. Mas alguns desses provérbios podem atravessar fronteiras e podem ser, inclusive, adaptados, né? Em outras culturas, em outras línguas. E o bacana de observar os provérbios, né? Os ditos populares, principalmente quando você está aprendendo aí um novo idioma, é notar que diferentes países com diferentes idiomas têm provérbios equivalentes. Então, vamos pegar, por exemplo, o nosso Deus ajuda quem cedo madruga. Em países de língua inglesa, você vai encontrar o Ou seja, o passarinho que acorda cedo pega a minhoca. Então, você vê, a ideia é a mesma. Mas as palavras e as imagens desses dois provérbios são totalmente diferentes. E o nosso Deus ajuda quem cedo madruga tem até uma rima, o que também nos ajuda a memorizarem. Mas, então, provérbios são frases curtas, tradicionais, que carregam uma verdade, tudo fruto da experiência, né? De gerações para gerações, né? Mais como um alerta mesmo, né? Um conselho. Geralmente, essas frases trazem também metáforas. Como, por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso não é literal, é metafórico. Aquilo que eu faço, mais cedo ou mais tarde, vai voltar pra mim. Então, tá. Agora já sabemos o que é um provérbio. Vamos ao livro Provérbios da Bíblia. Este é um livro curto, de leitura rápida também. É claro que, pra quem não vai ler como um devocional ou algo do tipo, né? É sabido que, como os salmos, muita gente medita provérbio a provérbio, dia após dia. Mas aqui na Bíblia do Peregrino, por exemplo, são cerca de 50 páginas, 31 capítulos. E é possível fazer uma divisão aqui desses capítulos em 7 partes. Sendo elas, a primeira parte, o prólogo, são ali os primeiros capítulos, né? De 1 a 9. Depois você tem os provérbios de Salomão. Na verdade, o prólogo também teria sido escrito por Salomão, hein? Mas então, esses provérbios de Salomão são divididos em três blocos ao longo do livro todo. Nós temos também as palavras do sábio. Nós temos as palavras de Agur. Tem também as palavras de Lamael. Inclusive, as palavras de Agur e as palavras de Lamael são considerados também apêndices. E dentro desse último capítulo, né? O 31, em que você tem ali as palavras de Lamael, existe também um poema de exaltação à mulher sábia. E aí, gente, é aquilo. Essa divisão que eu comentei com vocês pode variar de estudioso para estudioso que você consulte. Depois vocês me digam aí qual é a melhor divisão de provérbios que vocês conhecem. Bem, o principal objetivo desta coleção de provérbios aqui me parece ser o de colocar juízo na cabeça da pessoa. Principalmente do jovem, hein? Você tem aqui vários provérbios, por exemplo, que são de pai para filho. Ou pelo menos de homem mais velho, né? Experiente para o mais jovem. Mas na verdade mesmo, são conselhos que servem para qualquer um. E tem alguns que são bem humorados, né? Eu achei engraçado aqui, ó. Você tem, por exemplo, observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Você vê? Este é um provérbio que serve para todos os preguiçosos. Como não se pode saber exatamente quem foi, né? Quando foi que esses provérbios foram criados, enfim. Vários deles, né? E um número grande, assim, um número que varia entre 18 e 27. Teriam sido compostos pelo próprio rei Salomão. Mas na verdade mesmo, não dá para saber se Salomão compôs esses provérbios ou se ele aprendeu esses provérbios de outras fontes e simplesmente transmitiu para o seu povo. Mesmo porque, ó, segundo informações colhidas aqui, ó, no comentário histórico-cultural da Bíblia, na página 727, ali, ó, sobre provérbios, nós temos ali um quadrinho de destaque, né? Em que se lê o seguinte, ó. Diversas obras da literatura sapiencial do Egito e da Mesopotâmia contém paralelos com o livro de provérbios. E aí, outros livros, né, bem mais antigos do que provérbios da Bíblia, né, que também tem essa função de ser ali uma coletânea de conselhos, de provérbios, enfim. Serão mencionados aqui também, como, por exemplo, o Ensino de Ptahotep, que data de 2.500 a.C. Você tem a Lenda do Camponês Eloquente, de 2.000 a.C. Teologia Menfita da Criação, de 2.200 a.C. Então, você tá vendo? Existem trechos dentro deste livro aqui que são muito semelhantes a esses livros mais antigos ainda. E aí ele menciona alguns exemplos, né? Eu vou citar só alguns aqui pra vocês. Como, por exemplo, do provérbio 1.12. Então, é o trecho de número 12 do capítulo 1, em que nós lemos o seguinte. Ó, na verdade, eu vou começar pelo 11, ó. Se te disserem, vem conosco para pôr incídias mortais e espreitar o inocente sem motivo. Nós, é aqui que entra o trechinho mencionado, ó. Nós o tragaremos vivo como o abismo inteirinho, como os que descem a cova. Então, aqui o autor diz o seguinte, ó. Provérbios 1.12 descreve a sepultura como uma boca que engole suas vítimas. E essa mesma figura de linguagem aparece na epopeia ugarítica de Baal e Anate, em que o deus da morte, mote, é descrito devorando sua presa, comendo-a com ambas as mãos. Em outros exemplos, aqui eles vão mencionar a estrutura dos livros, né? Que são muito parecidas. Então, as frases seguem uma estrutura bem parecida, como, por exemplo, melhor isso do que aquilo. Então, tem vários trechos aqui de provérbios que seguem essa formulinha também. Bem, então, do mesmo jeito que é meio impossível definir aí a origem de um dito popular nosso, existe essa dúvida com relação aos provérbios. Mesmo porque esses compiladores aqui de provérbios do Antigo Egito, da Mesopotâmia, sei lá, podem muito bem ter aprendido esses provérbios de outras culturas que vieram a dizer assim por diante. Então, tudo isso meio que compõe a memória do mundo, né? O que vocês acham, Pen? E bem, se entre 18 e 27 dos provérbios foram compostos pelo próprio Salomão, ou pelo menos foram atribuídos a ele, temos aí o principal autor de provérbios. Aqui a gente precisa dar um passinho pra trás sem lembrar de Reis, né? O livro de Reis, que já tem vídeo aqui no canal, lembra que a gente tá indo na hora, hein? Então, lá nós temos Salomão pedindo a Deus por sabedoria. Vocês lembram disso? Então, tava todo mundo lá pedindo riquezas e regalias pra proveito próprio. Salomão vai lá e pede por sabedoria para guiar seu povo, hein? E Deus lhe concede a sabedoria. Então, Salomão se torna o homem mais sábio do mundo. Dali a pouco, a gente descobre que Salomão deixou para a posteridade milhares de provérbios e poemas. Então, você vê, esses provérbios que chegaram pra gente até os dias de hoje são, na verdade, apenas uma pequena amostra, né? Da sabedoria por escrito, né? Que Salomão deixou aí como seu legado. Mas, então, esses provérbios e poemas compostos por Salomão, lá atrás, ajudaram também a consolidar a tradição de Israel. E não era só isso, não. Ele também era um grande estudioso de tudo que havia para se conhecer naquela época, né? Então, essa coleta de informações teria começado com o rei Salomão. E na introdução do livro de provérbios, lá no comecinho mesmo, nós temos o seguinte, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para adquirir sensatez e educação, para entender máximas inteligentes, para obter uma educação acertada, justiça, direito e retidão, para ensinar sagacidade ao incalto, saber a reflexão ao jovem, o sensato escuta e aumenta o saber, o inteligente adquire destreza. Para entender provérbios e refrãs, máximas e enigmas, respeitar o Senhor é o princípio do saber. Os néstios desprezam a sensatez e a educação. Então, nessa primeira estrofe, né, do texto, nós temos aí o objetivo geral do livro, né? Mas, presta atenção que interessante esse trechinho aqui, ó. O sensato escuta e aumenta o saber, o inteligente adquire destreza. Então, essa sabedoria que você vai adquirir lendo os provérbios com atenção e adquirindo esse conhecimento, não é apenas um conhecimento que vai te engrandecer intelectualmente, mas, talvez, principalmente, na ação. O inteligente adquire destreza, então você aprende a lidar com situações da vida. E são situações do dia a dia mesmo. Bem, logo depois começa ali o exórdio, né, em que nós temos as primeiras, né, os primeiros conselhos de pai para filho. E aí você tem ali, ó, filho meu, escuta os avisos de teu pai. Não rejeite as instruções de tua mãe. E aí o narrador vai embora aí com esses conselhos. E o que você encontra aqui são conselhos para o bem viver. Mas aquilo, ó, são conselhos práticos para viver bem no mundo de Deus. Com virtude, com integridade, respeito, generosidade, se antecipando a possíveis perigos, perigos, obedecendo a Torá, observando as tradições, sendo prudente. E por aí vai, ó, tudo isso visando uma passagem tranquila e bem-sucedida na terra de Deus. Com relação a se antecipar a possíveis perigos, você tem aqui alguns conselhos do tipo, diga-me com quem andas, sabe? Então, por exemplo, ali, ó. Então, aqui você também vai ter diversos conselhos contra a tolice, a insensatez, o mal, né? Existem pessoas ruins no mundo, né? Você tem conselho contra bandidos, contra prostitutas, contra o egoísmo, orgulho, a bebedeira, qualquer tipo de excesso, né? Tá aqui também. Contra a fiança, olha lá, não seja fiador de ninguém, hein? Sério, esse conselho é excelente. Mas então, esse caminho do mal pode levar à ruína e à destruição total da pessoa. No capítulo 6, a gente também tem aquela listinha que é bem interessante, né? A lista de sete coisas. São ali as sete coisas que o senhor detesta, né? E aí nós temos o seguinte, olha só, a lista é ótima. O senhor detesta. Olhos altivos, né? Sabe aquelas pessoas que te olham de cima, né? O arrogante, então. Língua enganadora. Mãos que derramam sangue inocente. Coração mal que planeja perversidades. Pés que correm para as maldades. Falso testemunho também tá nessa lista. E aquele que semeia discórdias entre irmãos. Ó, essas são as sete coisas que o senhor detesta. E bem, para pra pensar, né? Não é só o senhor. Todos nós detestamos tudo isso, né? Ninguém gosta disso aqui. E aqui nesses primeiros capítulos da introdução, nós também temos a personificação da sabedoria. Ou da sensatez, né? Aqui na Bíblia do Peregrino, essa palavra foi traduzida como sensatez. Mas enfim. Salvo engano, na maioria das Bíblias é usada a palavra sabedoria. E uma coisa curiosa aqui, talvez, principalmente para o pessoal que reclama, né? Da falta de representatividade feminina na Bíblia. Enfim. A sabedoria aqui é uma mulher, né? Ela é personificada como uma grande mulher. Então, desde o capítulo 1 ali, nós temos o anúncio da sensatez. O da sabedoria, né? Na Bíblia de vocês. Mas então, ó. Estamos lá em 2023 e tá difícil ainda, viu, dona sabedoria? Então, você vê, a sabedoria está lá te chamando para que você preste atenção e aprenda com ela. E aqui nesses trechos sobre a sabedoria, nós temos uma informação importante. Olha só. Ela mesma quem fala, hein? O Senhor me criou como primeira de suas tarefas antes de suas obras. Desde outrora, desde sempre, fui formada desde o princípio, antes da origem da terra. Não havia oceanos quando fui gerada. Não havia mananciais nem fontes. Ainda não estavam implantados os montes antes das montanhas. Fui gerada. Ele não havia feito a terra e os campos, nem os primeiros torrões do orbe. Orbe é o mundo, hein? Quando colocava os céus, aí estava eu. Quando traçava a abóbada sobre a face do oceano. Quando prendia as nuvens no alto e reprimia as fontes abismais. Quando empunha ao mar seu limite e as águas não ultrapassam seu mandato. Quando assentava os alicerces da terra, eu estava junto dele, como artesão. Eu estava desfrutando cada dia, brincando todo o tempo em sua presença. Brincando com o orbe de sua terra. Desfrutando com os homens. Portanto, filhos, escutai-me. Felizes os que seguem meus caminhos. E ela ainda segue um pouquinho. Mas então, eu sinceramente não me lembro se a sabedoria é mencionada em Gênesis. Não, eu vou precisar fazer uma revisão de Gênesis. Mas a ideia é essa. É de que a sabedoria estava o tempo todo ao lado de Deus durante a grande criação. Bem, a próxima grande sessão do livro vai do capítulo 10 até o capítulo 29, né? Nós temos aqui nesse meio mais provérbios de Salomão. Temos as palavras do sábio. E aí, no capítulo 30, nós temos lá as palavras de Agur, que era um sábio estrangeiro. Ele não era exatamente um israelita. E no capítulo 31, nós temos as palavras de Lamuel, que era também um rei árabe. Considerado grande sábio também. Mas tá, pensando naquele bloco grande ali do capítulo 10 ao 29, né? Mais provérbios de Salomão. Então, aqui nós temos os provérbios elaborados de forma bem sucinta mesmo. Tudo rápido e direto. Esses aqui já tem mais a cara dos nossos velhos ditados mesmo, né? Então, por exemplo, olha só. Outro exemplo, ó. Quem armazena no outono é prudente. Quem dorme na colheita sem vergonha. Quem fecha os olhos causa pesares. Quem repreende abertamente traz remédio. Olha só. O ódio provoca rixas. O amor dissimula as ofensas. Você vê, e aqui você tem conselho pra tudo nessa vida. Pra amor, pra brigas, justiça, família, perdão. Essa coisa de você pensar no dia de amanhã também. Ter caráter. Se beber, não dirija. Tá tudo aqui. Talvez. Me digam aí se eu estou viajando. Mas me parece que lá na Torá nós temos as leis de Deus. E aqui, em livros como o de provérbios, nós temos um código de ética. Ou algo assim. Só que coletados através de séculos, né? Por gerações e gerações de israelitas. E qualquer um, ó. Seja lá qual tradição religiosa siga. Ou até mesmo nenhuma, como é o meu caso, por exemplo. Bem, qualquer um que ler o livro de provérbios vai concluir que, bem, errados eles não estão. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Quem anda tagarelando divulga segredos. O homem confiável guarda o assunto. O homem bondoso faz bem a si mesmo. O impiedoso destroça sua própria carne. Quem ama a correção ama o saber. Quem detesta a repreensão se embrutece. Astuta é a mente que maquina o mal. Quem aconselha a paz vive contente. Fortuna, feita do nada, encolhe. Quem reúne, pouco a pouco, enriquece. O preguiçoso deseja muito e não alcança nada. O diligente sacia seu apetite. O ingênuo crê em tudo. O sagaz presta atenção em seus próprios passos. Resposta branda a placa a ira. Palavra que fere a tissa cólera. E é isso. A gente vai acompanhando esses provérbios. Nessas frases curtas aqui de efeito. Até o capítulo 30. E aqui a gente chega às palavras de Agur. Que já começa assim, olha só. Eu me fatiguei, ó Deus. Eu me fatiguei e desisto. Porque sou um bruto, menos que homem. E não tenho inteligência humana. Não aprendi a ser sensato. Nem cheguei a compreender o santo. E aí ele vai embora. Perceba que se a gente der uma esticadinha aqui. E este capítulo 30 é quase um só sei que nada sei. Você tem esse homem aqui, o Agur, né? Admitindo sua ignorância. Não exatamente perante o universo. Mas perante a Deus. Que neste contexto aqui é o criador de todas as coisas, né? Então ele começa se lamentando e tudo mais. E aí ele se dá conta de que através da Torá. Através da leitura da Torá. Ou seja, da palavra de Deus, né? Ele tem acesso, pelo menos, àquilo que lhe é permitido conhecer. E é isso que ele se propõe a fazer aqui. Então, esse capítulo 30 de Provérbios é quase uma vinheta. Você tem esse leitor das escrituras admitindo sua ignorância. E se abrindo para o conhecimento. Até certo ponto, eu como leitora me vi aqui, né? Nesse Agur. Mesmo porque vocês sabem, né? Eu sou ateia e estou aqui para aprender com vocês, né? E olha tudo o que nós já lemos até este momento aqui, ó. Já foi tudo isso. Então, ó. Tudo isso aqui de conhecimento que eu não tinha, né? E tudo isso aqui de conhecimento que eu ainda vou adquirir. Tudo isso através da dedicação à leitura, né? Então, você vê, o mundo da leitura é maravilhoso, não é mesmo? E aí, nós finalmente chegamos ao capítulo 31. Que é o último capítulo aqui do livro. E aqui nós temos, então, as palavras de Lamuel. Que está... Olha só que interessante. Ele está, na verdade, transmitindo o conhecimento que ele aprendeu com sua própria mãe. E aqui, o que ele está fazendo é, basicamente, aconselhando o seu filho, né? Então, agora é a vez dele, né? Então, ele está aconselhando o seu filho a sair da esbórnia e a procurar uma mulher séria para se casar, constituir família e tudo mais, né? E aqui no comecinho, principalmente, nós temos também conselhos para que ele se torne um grande líder, né? Um líder respeitável para seu povo. E é aqui, neste capítulo 31 também, que ele faz aquela ode. A mulher exemplar, né? Então, ele começa assim, ó. Uma mulher diligente, quem a encontrará? Vale muito mais que as coisas. Seu marido confia nela e não precisa de despojos. Ela traz ganhos e não perdas. Todos os dias de sua vida. Adquire lã e linho. Suas mãos trabalham hábeis. Mais pra frente, ó. Veste-se de força e dignidade. Sorri diante do dia de amanhã. Abre a boca com sensatez e sua língua ensina com bondade. E ele encerra assim, ó. Enganosa é a graça. Passageira a formosura. A que respeito o Senhor merece louvor. Celebraia pelo êxito de seu trabalho. Que suas obras a louvem na praça. E é isso. Este é o livro de provérbios, né? Um livro que, de certa forma, te ajuda a ser melhor. Ou, pelo menos, te aponta um caminho, né? Mas, principalmente, este é um livro que te incentiva a procurar sabedoria. E, de novo, aqui a gente está falando mais de uma sabedoria que te proporciona o saber lidar com diversas situações da vida. São conselhos práticos. E, pelo menos, a partir daquele capítulo 10, você tem aquelas frases curtas, né? Fáceis de memorizar. E que você vai se pegar usando aqui e ali, a depender da situação. Se não para si mesmo, para os outros, né? Quando você estiver conversando, você vai se lembrar ali, ó. Mas, é isso. Eu vou pegar aqui outro livro de apoio, que eu também usei para essa leitura, o nosso guia literário da Bíblia. E, aqui, o texto sobre provérbios é também sobre o livro de Eclesiastes, que é o nosso próximo livro, né? Então, eu só li o trecho a respeito de provérbios aqui, para não pegar spoiler, né? Nem precisaria. Eclesiastes é um dos poucos livros da Bíblia que eu já havia lido anteriormente. Gostei pra caramba. Vamos ver como é que vai ser essa releitura, né? No mês que vem. Mas, então. Neste texto específico, aqui, a respeito de provérbios, nós temos algo bem interessante, principalmente para quem se interessa por questões das diferentes traduções da Bíblia, né? Então, aqui, o autor do texto comenta a questão da perda da vivacidade de determinado provérbio a depender da tradução. Então, o autor deste texto, na verdade, compara a tradução da Bíblia de King James com o original. E ele também vai sugerir uma melhor tradução de certos trechos ali em busca dessa vivacidade dos provérbios, né? E aqui, neste momento, nós temos uma escolha editorial, assim, meio estranha. Porque, veja bem, ao invés do editor brasileiro ter colocado aqui o original em hebraico ou em grego, né? Vai saber. Eu acho que a Bíblia de King James foi traduzida do grego, né? Não? Me corrijam, por favor. Eu posso estar enganada. Mas, então. O que eles fazem aqui neste texto brasileiro é o seguinte. Eles pegam o original em língua inglesa da Bíblia do King James, aí eles colocam a tradução convencional para a nossa língua e comparam com uma sugestão que o autor vai dar. Vocês entenderam? No fim das contas, esta nossa edição aqui vai comparar a tradução convencional da Bíblia do King James em português para a tradução para o português sugerida pelo próprio autor. Espero que eu não tenha ficado muito confuso aí. Mas eu vou dar um exemplo. Ele coloca a estrofe em inglês, da Bíblia do King James mesmo, e aí ele coloca o trechinho traduzido. Seria a tradução padrão que a gente encontra nas Bíblias de King James traduzidas para o português, que é o seguinte, olha só. O orgulho precede a ruína, o espírito altivo a queda. E aí ele dá aquela reclamada ali na falta de vivacidade e sugere uma tradução mais literal que se aproxime mais do original. E aí ele vai dizer o seguinte, olha só, essa tradução é dele, antes da ruína está o orgulho e antes da queda está o espírito altivo. Então, na opinião dele, essa tradução ficaria melhor. E aí ele ainda dá uma outra opção da nova Bíblia inglesa, que diria o seguinte, o orgulho vem antes do desastre e a arrogância antes da queda. Aí para você ver como essa escolha da melhor tradução também passa pela questão do gosto pessoal, né? Eu mesma preferi essa terceira opção aqui da nova Bíblia inglesa. Mas tá, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Da Bíblia de King James, hein? O que despreza o vizinho sem juízo. O homem inteligente cala-se. Aí vem a opção que ele considera melhor, né? A tradução dele mesmo. Aquele que é sem juízo despreza o seu próximo. Mas o homem inteligente se cala. Aqui realmente a tradução dele ficou mais clara. Mas é isso, ele vai dando vários exemplos e ele também identifica aqui nesse texto, isso aqui também é interessante, ele identifica aqui nesse texto diversos tipos de provérbios que a gente encontra no livro de provérbios. Então você tem, por exemplo, o dito popular. E aí você tem, por exemplo, toda a fadiga traz proveito. O palavrório, porém, só traz indigência. Tem também os provérbios que são enigmas. Que é aquele provérbio que você para e fica pensando, será que eu entendi o que ele quis dizer? Então, por exemplo, olha só. Um anel de ouro no focinho de um porco é a mulher formosa sem bom senso. Para pra pensar. Outro enigma, olha só. Nuvens e ventos e nada de chuva é o que promete, mas não cumpre. Você tem também os provérbios de instrução. Então, por exemplo, não fales aos ouvidos do insensato, pois ele despreza as tuas prudentes palavras. E você tem também aquele provérbio que é um pouco mais elaborado. Ele vai chamar de provérbio literário, né? E que tem um efeito de intensificação. Então, conforme você vai progredindo na leitura, você vai vendo que aquilo vai se intensificando. E nesses provérbios, você também tem um contraste. Então, eu vou dar um exemplo. Olha só. Com a benção dos retos, prospera a cidade. Você tem uma progressão aí, ó. Pela boca dos ímpios, ela se destrói. Essa é uma possibilidade negativa. Perceba o contraste aí, ó. Mais um, ó. Quem cultiva a terra será saciado de pão. Olha o contraste. Quem procura quimeras não tem juízo. Mas é isso, pessoal. Bem interessante aqui este texto. Ó, se você já tem este livro em casa, não deixe de lê-lo, tá? E aqui, ó, no livro da Bíblia, nós temos informações bem interessantes também sobre aquela questão da personificação da sabedoria. Olha isso aqui, ó. Os provérbios fazem afirmações intrigantes sobre Deus e o céu na voz da sabedoria personificada. Ela diz ser o princípio de seu caminho, como em 8.22, hein? E continua. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Até mesmo clama ter sido um artífice ao lado de Deus na criação. E aí eles dizem o seguinte, ó. Essa ideia será depois pensada e desenvolvida pelos autores no Novo Testamento, em especial no Evangelho de João. Como eu ainda não li o Novo Testamento, não saberia dizer se a informação procede. Me digam aí nos comentários. Ele apresenta a ideia do Logos, ou palavra, que estava com Deus no princípio, por meio do qual todas as coisas foram feitas e que se encarnou em Jesus. A personificação da sabedoria no livro de provérbios contribuiu para a ideia da sabedoria de Deus encarnada ser uma parte da Santíssima Trindade. Olha onde ele está indo. Levando ao estabelecimento da doutrina posterior da encarnação de Jesus. Então, a sabedoria de alguma forma faz parte da Trindade. Segundo o autor deste texto aqui. Gente, não estou nem perto de tentar entender a Trindade. Isso aqui só deve aparecer no Novo Testamento, né? Ainda temos um chão até lá. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acham desse trecho. E aí nós temos uma caixa verdinha aqui no final do capítulo em que eles vão falar sobre a mulher ideal, né? A mulher exemplar. E aí eles vão usar o termo hebraico que é este aqui, ó. Echete Aiu. Vai aparecer até perdoem meu hebraico inexistente. E aí eles dizem aqui, ó. Essa mulher é a perfeita esposa e mãe que é muito mais valiosa que os rubis, né? Conforme 31.10. E lá embaixo eles vão dizer o seguinte, ó. Esse retrato da Echete Aiu, né? Da mulher exemplar se relaciona com Shekinah ou a divina presença, hein? Essa é a tradução de Shekinah associada ao papel maternal e provedor. Em outras interpretações é visto apenas como a família rendendo tributo à mãe. E aí a gente tem aquele trechinho logo no início mesmo que mostra pra gente que aquilo ali são os ensinamentos que a mãe do Lamuel passou pra ele e agora ele está passando pro seu filho, né? Em alguns lares o Echete Aiu é combinado à leitura do Salmo 112 que é esse aqui, ó. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Então, não sei vocês mas quando nós chegarmos ali à questão da trindade, né? Provavelmente só lá no Novo Testamento mesmo a gente volta aqui a este texto pra ver se essas informações procedem, né? Mas é isso então, pessoal. Nosso próximo encontro pra essa nossa leitura literária da Bíblia será então na primeira sexta-feira de março dia 3 e aí a gente conversa sobre Eclesiastes mais um livro sapiencial, hein? E por hoje é só. Vou ficando por aqui mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal já deixo aqui meu muito obrigada de coração dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal um beijo grande e até mais. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí